Hoje eu vou te ensinar a forma mais rápida e simples de editar e modificar um arquivo PDF. Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Shin e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje você vai aprender a editar arquivo PDF no seu computador de uma forma bem simples e fácil, sem precisar instalar programa nenhum no seu computador. Beleza? Segue o vídeo até o final. Vamos lá pessoal, já estamos aqui na tela do computador, tá? Eu vou apresentar para vocês o DocHub PDF, tá? Eu vou estar abrindo aqui para vocês. Ele vai abrir assim, tá? É um site. Vocês vão aqui em Sign Up. E aqui em Create New Account, né? Criar uma nova conta. Vocês vão logar aqui com a conta de vocês, tá? Do Google. Vamos estar logando aqui com a minha. Beleza pessoal, já estamos aqui no programa. Vocês podem ver que ele está todo em inglês, né? Se vocês usam o Google Chrome, clique aqui no botão direito do mouse, tá? E vem até traduzir para português. Vocês podem ver que ele traduz totalmente a página para português. Sendo mais fácil assim para a gente entender como funciona o DocHub, né? Vamos aqui então importar um documento, tá? Eu vou aqui em Computador, que eu vou escolher um arquivo do meu computador. Beleza? Vamos lá pessoal. Tem aqui um documento aleatório, tá? É um documento que eu vou usar de exemplo aqui para vocês, tá? Vocês podem ver aqui a propriedade dele, tá? Em PDF. Vou até mostrar aqui como está o documento original, tá? Vou até tirar um pouquinho de zoom aqui para entender melhor. Ó, é um documento PDF qualquer, tá? Com o programa a gente não consegue estar editando o texto dele. Não consegue estar apagando, não consegue estar adicionando, não consegue estar removendo ou adicionando imagem a esse PDF, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão importar o arquivo PDF, clicando aqui em Computador. Vocês vão estar importando aqui o arquivo PDF. Pronto, olha como é rápido pessoal. Já importou o arquivo e já está na tela do computador, tá? E aqui vocês podem ver, ó. Vocês podem estar apagando nessa ferramenta aqui, ó. Vocês podem selecionar e apagar, tá? Vamos ver alguma outra coisa. Faz de conta que eu não quero essa parte aqui, ó. Posso estar apagando todo do PDF. Ó. Ficou zerado, tá? E vamos colocar um texto aqui. Este é um exemplo de como editar um PDF. Opa. Um PDF. Feito pelo canal do Shin. Pronto. Ó. Só um exemplo aqui pra vocês, tá pessoal? Vamos lá pessoal. Aqui também vocês podem estar adicionando imagem, tá? No PDF. Você escolhe qualquer imagem do teu computador que ele vai carregar pra lá, tá? Deixa eu até escolher um... Deixa eu ver a gente ter uma imagem aqui. Tá. Pode ser essa aqui, ó. Vou colocar um cifrão aqui nesse PDF, tá? Ó. Beleza. Ajustei ele aqui. Beleza. Já coloquei aqui. Eu tô dando só um exemplo aí, mas vocês editam do jeito que vocês quiserem, beleza? Tá. Vamos fazer de conta agora que você quer excluir alguma página do PDF, tá? Faz de conta. Eu vou querer excluir... Essa última página aqui. Tá. Como vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nesse botãozinho. Os quadradinhos. Tá. Vocês vão escolher a última página. Que é essa aqui, a 10. Clicar com o botão direito aqui em cima da 10, tá? E vir em apagar página. Ele vai perguntar se você tem certeza que quer apagar a página. É só clicar em cima e explora. E pronto, pessoal. Ó. A página 10 já foi apagada. A gente pode rolar lá pra cima novamente. Nesse site vocês podem fazer o que vocês quiserem com o PDF de vocês, tá? Vocês podem estar editando do jeito que vocês quiserem. Pessoal, aí vocês podem ver que aqui é muito simples de usar, tá? É só vocês deixar o mouse em cima do menu, tá? De algum ícone do menu. Que vocês já tem noção pra que que serve cada coisa, tá? Ó. Se eu deixar o mouse aqui em cima, impressão. Dá pra você imprimir direto do site. Dá pra você desfazer uma modificação aqui, tá? É... Dá pra... Aqui você cria textos. Desenha a mão livre. Você pode estar desenhando aqui a mão livre no documento. Destaque. Você pode fazer um destaque pra destacar algum texto. Nossa, eu fiz todo torto aqui. Pera aí. Você pode estar destacando qualquer texto do PDF, tá? Vou estar destacando aqui na cor amarela pra vocês verem. Ou vocês... Se vocês quiserem também tá mudando de cor aqui em cima. É só tá mudando e selecionando novamente. Beleza? Você tá vendo como é fácil tá editando o PDF aqui nesse site, né, pessoal? Você não precisa estar instalando nada no seu computador pra tá fazendo isso, tá? E pra salvar aqui é muito fácil. É só você vir aqui em cima. O campo baixar ou exportar, tá? Você vai escolher na onde você quer salvar. Vou escolher aqui meu computador. E você vai clicar aqui em download. E aqui você tem o documento PDF já editado, tá? Sem precisar instalar programa nenhum. Vamos abrir ele aqui. Eu apaguei algumas coisas daqui também e tirei a página 10, ó. Pode ver que tem até a página 9. Você pode estar adicionando um texto. Você pode estar pagando alguma coisa. Então, enfim. E eu vou estar deixando o site aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, beleza? E outra dica que eu deixo pra vocês pra ficar bem legal, como se fosse um aplicativo, tá? Eu vou tá abrindo aqui. Doc Hunt. Vocês podem ver que ele abre como se fosse um site, mas se você quiser deixar como um aplicativo, é só você vir aqui nesses três pontinhos do Google Chrome, né? Vai em Mais Ferramentas. Vai em Criar Atalho. E você deixa marcada essa opção. Abrir como janela, tá? E aqui você pode estar colocando qualquer nome para o seu atalho. Eu vou estar deixando Doc Hub Editor de PDF. Criar. Pronto. Vamos fechar aqui, ó. E na área de trabalho de vocês, vocês podem ver aqui, ó. Ele criou um atalho. Vocês podem ver que parece um aplicativo mesmo instalado no computador de vocês. Beleza? E pronto, pessoal. Vocês viram como é fácil editar PDF sem instalar programa nenhum, viu? Pessoal, também vou estar deixando no card aqui em cima como você pode estar escaneando o documento direto do seu celular usando apenas a câmera. Beleza? Pô, só trago de camaneira aqui nos vídeos, hein? Eu quero ver todo mundo deixando o like aqui e se inscrevendo no canal, tá? Para mim estar trazendo novos conteúdos aí para vocês, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Espero ter ajudado muita gente. Compartilha aí geral para estar chegando ao máximo de pessoas possível aí, para estar ajudando o máximo de pessoas possível. Vocês sabem que o intuito do canal é ajudar todos vocês aí de forma gratuita. Então, fiquem com Deus. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!